Olha o repertório novo da pesada, só na pesada, olha o parceiro Marcelo Moreno Eu sempre te avisava, olha o que aconteceu, vai procurar outros postes porque tu já me perdeu Falava sério, cê zombava da situação, olha menina você não tem coração Agora eu tô solto na barra, botaria é o meu emo, achanado na sacanagem Sou o rei dos esquemas, tá senhor? Eu sou botada, concentrada na xereca da malvada, totome não para, totome não para Eu sou botada, concentrada na rabeta da malvada, totome não para Totome não para, totome não para Eu sou botada, concentrada na xereca da malvada, totome não para Totome não para, totome não para Eu sou botada, concentrada na rabeta da malvada Eu sempre te avisava, olha o que aconteceu Vá procurar outro posto, que tu já me perdeu Falava zero, se zombava da situação Olha menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Voltaria o meu lema, chonado na sacanagem Sou o rei dos esquemas Eu sou botada, concentrada na xereca da malvada Tutome não para, tutome não para Eu sou botada, concentrada na rabita da malvada Tutome não para, tutome não para Eu sou botada, concentrada na rabita da malvada Tutome não para, tutome não para Eu sou botada, concentrada na rabita da malvada Fala o suíque da pisada Bora meu parceiro em Ronaldo Aqueiro Coraxão no pancadão Arrocha aí Bora turma boa do Rio Grande do Norte